Pessoal, vamos falar sobre o caso dos flash mobs looting, ou seja, o flash saque que está acontecendo em várias cidades da Califórnia, particularmente em San Francisco. Isso foi uma culpa do pessoal democrata de lá, sim, pela desmobilização da polícia e tudo mais, mas é algo assustador que pode acontecer em qualquer lugar. Vamos entender o que significa isso. Essa notícia foi sugerida por uso vermelho para comer as petistas. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que eles estão falando aqui, a notícia do New York Post, é como o saque se tornou a maior parte da upscale, parte rica de San Francisco, numa cidade fantasma. O que está acontecendo? A gente está chegando perto do Natal, certo? Então, tipicamente, nessa época do ano, você via ruas todas enfeitadas, com vitrines muito bonitas, com árvores de Natal, Papai Noel, principalmente nessas lojas de luxo, para atrair o pessoal, para comprar coisas lá. E o que você está vendo este ano em San Francisco, são lojas caras, Valentino, Burberry, Omega, tudo loja de coisa chique, com tapume na frente, sendo fechada, trancada e coisa tal, com quase não aparecendo nada da loja. O pessoal se escondendo. Pior do que isso, parece que essas lojas todas estão colocando guardas na frente, para evitar um fenômeno conhecido que está acontecendo lá na Califórnia, em vários lugares, que é o flash mob de saque. Bom, como é que funciona isso? Vamos entender. Você já sabe o que é o flash mob, né? Flash mob é aquele negócio que o pessoal organiza na internet, é muito bonitinho. Olha só esse daqui, tem um flash mob de Nuremberg, em 2014, que foi uma parte da Nona Sinfonia de Beethoven, é muito legal. O pessoal se organiza para todo mundo chegar ali naquela hora e fazer o flash mob e coisa tal. E pode ser uma dança, pode ser cantar uma música. Aqui eles tocam na orquestra e tal, juntam o pessoal todo. E o público meio que nem sabe o que está acontecendo, a coisa acontece ali na frente deles, todo mundo aparece ali. É muito engraçado, fica um negócio bacana. Esses flash mobs estiveram em vários lugares do mundo, ele atende de vez em quando. Muito legal, muito bacana. Só que o pessoal da Califórnia percebeu que eles podiam usar isso para um outro tipo de coisa. Ao invés de ser uma coisa bacaninha, legalzinha, fazer uma dança e coisa e tal, eles combinam de saquear lojas. E o que acontece? A situação na Califórnia é a seguinte, vocês sabem, é um estado que já há muitos anos é dirigido por democratas. É mesmo o único republicano que teve recentemente lá, que foi o Arnold Schwarzenegger, é um rino, como eles falam, republic in name only, ou seja, é um republicano apenas em nome, na verdade. Ele é extremamente liberal, extremamente democrata. E uma das pautas que o pessoal tem consistentemente implementado na Califórnia é justamente a questão do relaxamento da polícia com pequenos furtos. A gente já fez alguns vídeos aqui sobre isso, fizemos vídeo lá na Visão Libertária também, em que você tem situações em que, devido a algumas leis recentes na Califórnia, se a pessoa roubar menos do que X dólares, se não me engano, 900 dólares, 700 dólares, alguma coisa assim, eles não perseguem aquela pessoa, ou seja, ela não vai ser criminalmente imputada. Então o que está acontecendo é que o pessoal entra na loja, pega a coisa e sai, e vai embora. E pronto, ninguém pode fazer nada, porque aquilo ali, em tese, não é mais crime nessa região. Mas não para aí. Você tem hoje, os democratas elegeram, promotores democratas, porque lá nos Estados Unidos tem isso também. Diferente aqui do Brasil, em que os cargos de promotoria, juiz, delegado, são cargos públicos indicados por políticos, lá nos Estados Unidos esses cargos são eleitos. Então, você vota no promotor, você vota no delegado, você vota no juiz, em determinadas situações. Então, nesse caso lá na Califórnia, foram anos e anos de votações em promotores cada vez mais de esquerda, cada vez mais contrários a perseguir pequenos furtos. Eles acham que se o pobre roubou uma loja de rico, é porque a televisão, inclusive, ele a querer aquele bem, e no final das contas, propriedade privada, foda-se, ninguém se importa com isso, cadê punição? Punição nenhuma, pode ir embora e coisa e tal. O pessoal se atentou a isso. Então, o que eles fazem? Eles fazem um flash mob de saque. Eles combinam na internet, tem grupos de WhatsApp para isso, grupos de conversa para isso, aonde eles combinam aí vai variar, vai ter fórum, vai ter um monte de lugar. O importante é que o pessoal combina de chegar todo mundo na loja e fazer um saque na loja e levar tudo. E fizeram isso com várias lojas, limparam várias lojas já dessa... E aí, meu amigo, o pessoal não vai em farmácia roubar shampoo, roubar coisa... Não, eles vão em lojas caras, lojas de luxo, lojas de moda, coisa cara mesmo. Por quê? Porque, evidentemente, eles roubam e revendem esses produtos ganhando dinheiro. É óbvio que é esse o processo. Não é uma quadrilha organizada, não é como se tivesse um chefe que comanda todo mundo. Não, eles usam justamente a informação descentralizada e distribuída para fazer esse tipo de ação. Então, combinam um monte de gente, aí vai um monte de gente que nem é, assim, teoricamente, ladrão profissional, coisa e tal, mas, pô, vai ter um saque na loja tal, tal hora, tal dia, coisa e tal. Você aparece lá e pronto, ganha alguma coisa, vai levar alguma coisa para casa, olha que maravilha, né? E você já sabe como o promotor lá na Califórnia não vai querer pegar pesado em cima de você, como não vai ter polícia lá, porque fizeram o defunding de polícia lá, tiraram a polícia da região. Algumas lojas estão com policiais próprios, mas outras têm até medo de fazer isso. Por quê? Porque o contrário funciona. Se por um acaso um desses policiais ou seguranças da loja, por exemplo, vamos supor, por hipótese, aconteça de matar uma pessoa negra que estava invadindo a loja para roubar, já imaginou o que vai acontecer? Essa loja vai perder tanto dinheiro com indenização que eles preferem até não roubar, roubar a loja é o de menos. Ou fazer defesas passivas como essa, fecha tudo, deixa só uma portinha aberta, porque aí se aparecer um monte de gente para fazer o saque, ele fecha a portinha e ninguém consegue entrar. É o que está acontecendo lá em São Francisco. Estão botando tapume, porque lógico, se não, se deixar só uma portinha, mas tiver a vitrine, o pessoal quebra a vitrine e entra, né? Então eles fecham tudo, deixa só uma portinha. Se aparecer o flash mob lá, se aparecer aquele conjunto de pessoas para invadir a loja, eles trancam a portinha e pronto. Não acontece o negócio, ou acontece mais limitada a coisa, né? Então, é mais um fenômeno nesse negócio da flexibilização, vamos dizer assim, da propriedade privada que está acontecendo entre os liberais americanos, e é mais um motivo pelo qual a cidade de Nova York, desculpa, a cidade da Califórnia, São Francisco e Los Angeles principalmente, estão virando o lixo humano em termos de cidade, né? Ninguém mais consegue ficar lá, as empresas todas estão saindo de lá, mesmo as pessoas não querem mais morar lá, porque sentem uma sensação de insegurança muito grande. Veja, eu não estou aqui defendendo polícia estatal. Polícia estatal realmente é um absurdo por definição. Alguma força capaz de usar coerção contra as pessoas de forma indiscriminada é sempre um erro. O meu problema aqui é justamente o fato de que existe, de fato, uma proibição das lojas de usarem força própria. Porque, pensa bem, seria muito simples para essas lojas colocarem 3, 4 guardas na frente e deixar a vitrine de Natal lá, bonitona, toda aberta, e os guardas com arma na frente. Se acontecer um flash mob, meu amigo, mata os primeiros 50, que pronto, que o resto foge. Então, só que se acontecer isso, meu amigo, você pode saber que a loja hoje, do jeito que está, ou seja, a violência estatal hoje é contra o proprietário da loja. Ela não é contra a pessoa, o saqueador, ela é contra o proprietário da loja. Então, isso é que é o erro que eu falo. Não é o Estado ter mais polícia, é o Estado ter menos poder. Esquece o Estado, deixa pra lá. É verdade, você não consegue ir na Califórnia, porque agora já tomou, já se tornou um comunistão aquilo ali, já não serve mais, não se aproveita mais nada. Agora ali, só que quando chegar no nível da Venezuela, terra arrasada, que talvez consiga florescer de novo. Enfim, o que está acontecendo é isso. E, lógico, você vê, não é crime famélico. O nego não está roubando pão pra não passar fome. Não, o nego está roubando coisa de luxo, meu amigo. É casaco de luxo, é coisas de luxo mesmo. Tem aqui as imagens do pessoal fazendo os flash saque lá, já são combinados com máscara, né? Agora virou padrão usar máscara, né? Todo mundo usando máscara. Então, pô, muito simples a coisa. Olha o absurdo que é. A saída pra isso não é mais governo, não é investir na polícia, não é nada disso. É menos governo. É acabar com a polícia, acaba também com o judiciário estatal e pronto. As lojas se defendem. Esse negócio de investir na polícia resolve nada. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.